O Museu Buscainhos, com um espaço aberto a toda a comunidade e ao dinamismo sociocultural, tem todo o gosto em se associar a esta ação de promoção e dinamização do comércio local, onde a moda masculina, feminina e acessórios são destaque. O museu tem que ser um espaço vivo, dinâmico e atual, que visa ser uma ponte entre o passado e o presente e criador de consciências que permitam desenvolver a individualidade inserida numa comunidade, preservando as tradições e a criação de novas memórias. As portas estão sempre abertas a este tipo de iniciativas que permitam divulgar as artes, as profissões, os saberes, a moda e o design, trazendo e envolvendo novos públicos com este espaço, onde somos agentes para o desenvolvimento e divulgação da comunidade em nosso redor.